Oh, isso aqui é maravilhoso, uma serpentina bailarina. Então, aqui eu também não preciso falar muita coisa, porque isso aqui, ele vai vir com uma seleção aí de três, no mínimo aí, três mais famosas versões disso aqui, serpentina, tá? E aí você, isso aqui é obviamente estrangeiro, tá? Esse aqui, a gente deveria ter falado também, tem anexado aqui no livro, que é estrangeiro. Porque o estilo da roupa, tudo. O título, a especificação serpentina, bailarina, ele traduziu aqui, serpentina, bailarina. Ele traduziu aqui. Então, isso aqui não é brasileiro, entendeu? Vamos seguir a lógica, a gente tem que parar de fazer pesquisa iconográfica e colocar a nossa opinião. Vamos seguir a lógica dos fatos. Ah, não posso provar isso aqui, mas tá me dizendo que é isso aqui, cara. Tô te mostrando o fato, o que ele tá dizendo. Entendeu? Não tô falando que é a minha opinião. É isso aqui, isso aqui tá traduzido, serpentina. Bailarina, que ele traduziu. Ele se entregou aqui, ó. Entendeu? Sobre esse filme, não poderemos estudar mais, profunda, profunda, tá, tá, tá. Diversos títulos estrangeiros sugerem quando este nome é lançado em inglês e francês. O primeiro seria Carmencita, de 94, 1894, do William Kennedy e Larry Dixon, né? Que trabalhou aí dentro dos estúdios Edson. Então aqui é a Carmencita. Este filme é também um sobrevivente, pode ser utilizado na internet, no Congress of Liberty e tal, e tudo mais. Sobrevivente. E o outro aqui, ó. Aí você aqui, ó. Este filme pode ser caracterizado... Dança que seria a lógica do Vitor de Maia. Que o Vitor de Maia poderia ter exibido, é isso que eu tô falando. Pode ser que ele tenha exibido esse filme. O segundo plausível seria de Serpentinezim, Supertinezim, a pronúncia é horrível, ou Serpentinezim, Supertinezim. Enfim, minha pronúncia é horrível, mas tá escrito aqui, ó. Olha só, preste atenção. Serpentinezim. Olha aqui, ó. E aí, você pega o título do Vitor de Maia. Serpentina, bailarina. Então, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Produzido por... Skalandanowski. Aí, ó. Aí, ó. De 95. Aí, ó. Pode ser que ele tenha exibido esse filme. Esse aqui também é sobrevivente. Você pode estar consultando... Pode pegar o título aqui, ó. Pega o título. 1895. Joga na internet. Tá? Então, esse... Esse protótipo ali de filmes do mundo. Que foi... Correu o mundo, né? Porque esse aqui foi um dos mais famosos também, tá? Esse aqui, ó. Esse aqui é famosíssimo. Então, esse protótipo aí foi um dos mais famosos aí, filmes do mundo, desse período de 1897, né? O cujo também foi conhecido como Dança Serpentina. Tá? Dança Serpentina. Tá aí que você tira o título também do Vitor de Maia. Produzido por dois irmãos aí, alemães, tá? Responsáveis pela invenção do Bioscópio. Ah, Bioscópio. Ah, América. Tem o América, meu Graf. Sim. Exatamente. Então. E esse filme aqui, ele faz parte de uma série de filmagens produzidas para serem projetados. Ali, uma lanterna mágica, né? Um estilo Epidascópio, né? E fez parte das Wintergarten, né? Performance. Ele me pronuncia horrível. As primeiras projeções de filmes na Europa para um público pagante. A lanterna mágica Epidascópio, que tá falando aqui no caso, não seria o Epidascópio. Estilo Atanasius Kirscher, tá? Seria o Epidascópio, a lanterna mágica. No caso, a versão moderna, né? A versão para projeções, tá? Tem uma outra maneira quando a pessoa fala, a lanterna mágica. Não é a lanterna mágica, é Epidascópio. Lá, que o pessoal atribui ao Atanasius Kirscher, né? Aquele jesuíta alemão lá. Ou o Christian Higgins. E tem mais um cara aí que atribui a ele também a autoria da lanterna mágica Epidascópio. Mas não é o Epidascópio aqui no caso, tá? Aquele lá da velhinha que você põe a imagem no vidro ali, tudo bonitinho. Projeta a base de kerosene e tal. Não. Não é essa não, tá? E o terceiro, último título aqui que a gente vai apresentar seria ali apresentando a dança do Papilão, né? Do Paul Nader, Paul Nader, né? De 96, 1896. Que também, né? Seria a dança da borboleta. A gente traz uma mulher também, né? É uma imagem aqui, lógico, né? Dança do Papilão. Todas são... Essa aqui é da Louie Feuille, também muito famosa. Louie Feuille, né? Nossa! Essa aqui é famosa demais, cara. Então, quando você pega essa imagem aqui, a dança do Papilão, aí você pega aqui a dança Serpentina, aí você pega essa aqui, Carmencita, o que é que você olha? Mulher, mulher, mulher. Bailarina, bailarina, bailarina. Aí você olha aqui, parece que tá imitando uma borboleta, uma borboleta, uma borboleta. Pronto. E aí você pega o título do Victor de Maio, bum. Aí você fala, mas peraí, qual que é o mais antigo? Carmencita. 94. De oitocentos e noventa e quatro, noventa e cinco. E aqui, noventa e seis. Então, os mais famosos, Carmencita, dança Serpentina e dança do Papilão. Tirando a dança do Papilão, a Carmencita e essa aqui, são as mais conhecidas. E a gente acredita, nossa inclinação é pra Carmencita. Por quê? Porque ela é a mais antiga e ela nos retrata, de fato, uma ideia de bailarina. Algo mais próximo de um contexto realista em relação ao que seria um balé, uma dança, um bailado. No caso, bailarina. Aqui a gente tem algo já mais, uma perspectiva talvez mais futurista, algo mais lúdico. Lúdico seria a palavra correta. Se estivesse imitando uma borboleta. E aqui, de fato, a gente tem na dança do Papilão, que é a própria dança da borboleta. Então, o Victor de Mara, ele poderia ter exibido qualquer um desses três filmes. Em vistas que são sobreviventes até hoje e ficaram super famosos na época. Indiscutivelmente. Então, essa aqui é a nossa primeira análise. Agora, qual dos três, de fato, ele exibiu, fica difícil. Talvez Carmencita, que é o que a gente acredita. Então, aqui a gente traz a análise, uma observação que a gente fala e tudo mais. Que é a possibilidade, de fato, que o Victor de Mara tenha exibido algum desses filmes. Também. Obrigado.